Eu acho que esse é um assunto de enorme importância, porque diz respeito a princípios fundamentais e a questão de respeito à Constituição devido ao processo legal. Essas matérias que vêm sendo veiculadas pela Folha, elas são de enorme importância, relevância e preocupação e isso não pode ser deixado no plano. Dito isso, ao contrário do Rodrigo que falou, e eu sou amigo do Rodrigo há muitos anos, então eu tenho a liberdade de reiterar isso. O Rodrigo falou que não é bolsonarista nem marçalista, eu ao contrário sou bolsonarista, eu não sou marçalista. Aliás, nós participamos aqui da entrevista que fizemos a ele, numa cobrança, inclusive sobre essa questão de direita e esquerda e tudo mais, mas não há dúvida de que ele, com a sua capacidade de comunicação, conseguiu um destaque, conseguiu enfrentar bolos no debate, conseguiu enfrentar uma série de coisas no debate, tanto que a turma correu dele no debate.